A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uma salvação muito especial a uma pessoa que hoje estará naturalmente muito feliz, não tão feliz quanto gostaria, mas estará muito feliz, que é o arquiteto Rui Bianchi, que aguentou este processo ao longo deste tempo todo. E queria-lhe dar naturalmente os parabéns pelo resultado da obra que também a acompanhou, também a idealizou e que hoje a devolvemos às pessoas. É essa a razão da obra pública, devolvê-la às pessoas. Curioso. Não temos o comboio daqueles tempos, mas temos o metropolitano e temos esta intervenção que começou por ser idealizada para permitir melhores condições a quem chega e a quem parte da pova do Varzim. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL